Fala rapaziada, beleza pessoal? É um prazer enorme aqui Estar fazendo mais um vídeo aqui pra vocês Black Friday aí chegando aí né A gente vai estar lançando alguns Modelos de produto aí na promoção É... Antes de tudo quero agradecer aí ao senhor É... Alessandro Alessandro da ATL Expresso Transporte Alessandro um abraço Seja bem vindo aqui a família GP O Alessandro comprou o mais novo Lançamento da GP Que são os nossos rastreadores E ganhou aí Inteiramente grátis aí Um controle aço escovado pra colocar Na chave do seu carro Alessandro é só trocar a lâmina tá Colocar o chip aqui dentro E utilizar esse lindo É... chaveiro aço Escovado da GP No seu veículo aí, caso você não queira Você pode estar presenteando alguém aí Pra... tá dando esse lindo Do chaveiro... chave canivete aí Pra alguém, tá bom? Um abraço Senhor Alessandro Tudo de bom Muito obrigado pela confiança No nosso trabalho É... espero que você Seja mais um cliente satisfeito aí Com o produto da GP Que temos certeza que vai ser E quer dizer pra você também Senhor Alessandro Que você ganhou um vale desconto Tá? Esse vale desconto Ele dá um desconto de 100 reais Na compra do segundo É... GPS X3 Mini Tá? Pessoal Tá aqui Nosso produto Ele é totalmente É... impresso Tá? Pra que não compre aí Gato com lebre aí no mercado O nosso produto Ele é 100% homologado aí Pela Anatel Registrado em seu nome aí Plataforma 100% liberada Pra usar em Android e OS Ou na web, né? No computador Tá bom, pessoal? Bom, pessoal Agradecendo aí o seu Alessandro É... quero dizer pra vocês Que todos os clientes Que comprarem É... o produto Esse mês Não importa ele qual seja Vocês vão estar ganhando Um cartão vale brinde É... no valor referente É o produto que vocês estão comprando Tá? No caso do GPS X3 A gente tá dando 100 reais De vale brinde aí Na compra de outro GPS X3 também Então... veja que isso é um... Uma promoção Um descontão muito bacana Não deixe de adquirir o... O seu vale desconto, tá? Pra quem compra o Pisca Alerta Que custa 90 reais aí A gente também tem um desconto Vale... é... vale compra Pra segunda peça, tá? E... pra quem compra também Os bloqueadores Os alarmes E tudinho A gente tem o cartão vale brinde Então... Como que vai funcionar Esse cartão? A gente vai mandar junto Com o produto Tá? É... pra esse daqui O X3 Eu vou estar colocando aqui Só pra vocês verem, tá? Ele vai ter um número de registro Aonde só vai ter validade Para a compra de um produto Tá, pessoal? Você comprou um Vai receber o equipamento Dentro da embalagem Vai estar lá O vale... é... vale desconto Na compra do outro produto, tá? Então... Se você quiser presentear alguém Com esse vale desconto Você pode repassar esse vale desconto E na hora que ele estiver apresentando Via WhatsApp aqui pra mim Eu vou estar perguntando os dados Ou de quem ele recebeu o brinde Pra que a gente possa cadastrar Aquele vale desconto Na compra daquela pessoa Que recebeu, tá? E aí ele só vai ter a validade De apenas uma compra Evitando aí qualquer tipo de fraude O pessoal replicando aí O descontinho, tá? Então... Aquele cartão Ele vai ter um número Aonde vai estar aqui Na nossa plataforma Registrado esse número E só vai ter validade Para uma compra, tá, pessoal? Pra deixar isso aí Um pouco claro aí Pra vocês, tá bom? Então... Não deixe de adquirir Os seus produtos ali EGP Se você caiu aqui De paraquedas Nesses vídeos Porque está buscando Segurança para o seu veículo Você caiu no lugar certo, tá? A EGP é a empresa Que mais inova Seus produtos aqui no mercado Com tecnologia de ponta E graças a Deus Hoje a gente vem aumentando Cada dia mais A eficiência A tecnologia E a segurança Para assim melhor Oferecer pra vocês, tá, pessoal? Então a gente tem Uma loja virtual também É onde você pode Estar entrando lá Lá tem algumas informações Básicas do produto Lá também tem A forma de calcular O frete, tá? Você pode estar comprando No cartão de crédito No boleto bancário Na transferência bancária Temos banco Bradesco Caixa Nubank E PagSeguro, tá, pessoal? Quem quiser fazer transferência Temos essa opção aí também Ok, pessoal? Um abraço a todos vocês Tudo de bom Não esqueça Na compra do GPS X3 Você vai estar ganhando aí Inteiramente grátis O chaveiro Aço escovado Da linha GP Apenas para o mês De novembro Novembro, tá, pessoal? Só o mês de novembro Back Friday Vai ter essa promoção aí Do chaveiro Aço escovado Aqui, tá? Ok? Um abraço a todos vocês Mais uma vez Quero agradecer a todos Tá, pessoal? Dê uma compartilhada aí Dê um like Para o nosso canal Tá sempre sendo atualizado aí Tudo de bom, pessoal?